E aí pessoal, beleza? Aqui é o Motocri de Jota pessoal. E aí galera, vocês estão precisando de gasolina aí ó, só chegar aqui em Mauá, no centro de Mauá, do lado do shopping Mauá aqui pessoal, se liga, olha a fila da galera aí ó, só chegar galerinha, tem uma galera aí boa aí ó, vocês estão ali atrás de gasolina aí ó, só chegar pessoal, pode vir aí, só não sei se tá caro ou tá barato, pode vir que tem, beleza galerinha? É nóis, não deixa de acessar o nosso canal hein garotinho, centro de Mauá garotinho São Paulo, lá do shopping, é só chegar galera, é nóis. E aí pessoal, beleza? Estamos aqui em Mauá garotinho São Paulo, esse posto aqui é do lado do shopping garotinho, dá uma olhada aí, shopping de Mauá, é pessoal, como é que tá aí a situação aí galera? Vamos lá galera, vamos dar uma olhada lá como é que tá as coisas. E aí garotinho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí galera, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal, tá vendo? Dá uma olhada aí, pessoal, dá uma olhada aí que o pessoal, dá uma olhada aí que o pessoal tá tendo gasolina aqui, hein garotinho. Dá uma olhada. Todo mundo aí, todo mundo aí, todo mundo aí, pessoal. tá organizado, tá organizado, tá organizado, tá? aí ó, não tá tendo nenhuma confusão aí que eles tão falando na televisão aí ó, pode ver pessoal, tá todo mundo de boa aí ó, aqui é Mauá pessoal, do lado do shopping Mauá aqui ó, né, tá todo mundo de boa aí cara aí ó, tá vendo aí ó, essa louca mentirosa aí, cadê a confusão que tá acontecendo aí, mentira pessoal, tá tudo de boa aí, todo mundo organizado aí ó galera, né, esses caras é mentiroso mesmo, é garotinho, pode falar aí garotinho, fala aí, e esse cara aí, é febre a fã, tá vendo aí a dignação do povo pessoal, é nóis, o cara subi lá, beleza galerinha, você tá vendo aí como que tá as coisas cara, aí o pessoal tá indignado galerinha, não é brincadeira não, a Globo é mentirosa pra caramba, tá falando que tá tendo confusão, não tá tendo nada pessoal, o pessoal tudo organizado aí, não tem nada demais aí ó, olha lá, vamos aí pessoal, o que vocês tão achando aí desse governo que tá acontecendo aí pessoal, tem que tirar mesmo isso aí, o que vocês acham, o que que vocês querem pro Temer, o que que vocês... Vou tirar né pessoal, mandar um exército lá pra tirar aquele povo, o Brasil tá precisando né, a Globo tá falando, tá tendo confusão aqui, o menino passou pra mim, tá tendo alguma confusão aqui, tá nada, o pessoal tá tudo organizado aí, não tá, aí ó, esse melhor da situação do pessoal né galerinha, tá vendo pessoal aí ó, o pessoal é tudo organizado, tudo mentira aí ó, o pessoal da Globo fica falando aí ó, já mandaram a mensagem pra gente falando, tá tendo confusão aqui no Mauá, não tem nenhuma confusão aqui ó, foi lá na boca do povo lá, tá todo mundo organizado, tudo mentira dessa Globo aí mano, Todo mundo tá ligado falando aí, brincadeira não véi, viu só, se quiser alguma coisa aí, só chegar aí Galerinha, só chegar aí no Mauá hein, só Paulo aí ó E assim, eu falei E aí galera, beleza? Estão aqui com o tio Sam aqui de Mauá Garotinho, a figura legal Ele quer dar um recado aí pro Temer Vamos esperar ele falar aqui Nesses assassinos do nosso governo Vamos dar um recado Manda um recado pro Temer aí pra nossa nação O que está acontecendo Estou querendo baixar a gasolina Abaixa aí, o povo está tudo remotado Estados Unidos, vai, vai É nóis garotinho, vai lá Vai lá Vamos arrumar, arrumar Vou mostrar o pessoal Vê lá O que é isso? O que é isso? Olha o cara! 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 É o tio Sam, garotinho. Que de mal lá! Está vendo o que está acontecendo no nosso país? Esse ano vai ter eleição! Pedir voto! O povo está rebotando e não vai matar ninguém! Está vendo? Olha o cara! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?